E ó, foi preso em São Paulo mais um dos pichadores acusados de matar um dentista e de agredir o pai dele, que teve o braço amputado por causa dos ferimentos. Esse crime aconteceu há pouco mais de um ano, no bairro do Jaraguá, na Zona Norte de São Paulo. A gente tá inclusive com a imagem do dia. Lembra que ele saiu pra ajudar o pai e aí foi agredido de forma brutal? Você vai ver agora na reportagem especial, na nossa reportagem do dia do São Paulo no ar. Escoça aí na parede. As duas vão na parede, vai meu. Foi na empresa de iluminação onde trabalhava que Lucas Rafael de Siqueira Nunes, de 19 anos, foi surpreendido pela polícia. Você sabe que você tem um mandado de prisão, né? Sim. A prisão foi feita perto da comunidade de Heliópolis, na Zona Sul de São Paulo, onde os policiais descobriram que Lucas estava morando. As investigações partiram de uma denúncia anônima. Depois, a polícia passou a seguir pistas deixadas pelo suspeito. Eu conversei com um dos responsáveis pela empresa. Ele falou que não, que ele trabalhava lá há pouco tempo, há cerca de quatro meses, e que não sabia de nada. Se mostrou surpreso, não entendeu a nossa presença lá quando chegamos logo pela manhã, bem cedinho. Mas também não impediu o trabalho da polícia. Mas como a gente percebeu que ele estava demorando pra vir e com receio dele fugir pelos fundos da empresa, por isso foi acionado o helicóptero pelicano, que auxiliou nesse sentido. O criminoso, quando vê um helicóptero, ele pensa duas vezes antes de pular um muro e ir pra um telhado. O foragido foi levado para o DEI, que ficará à disposição da justiça. Ele é um dos acusados de matar o dentista Wellington Silva, de 39 anos, e de agredir o pai dele, de 77. Por causa dos ferimentos, o aposentado teve que amputar um dos braços. Imagens do circuito de segurança registraram parte da ação. Os pichadores chegam com latas de spray e fazem inscrições na casa do pai do dentista. Seu Manuel sai para saber o que está acontecendo. O filho vem logo depois. As câmeras não mostram, mas perto dali começam as agressões. Os crimes aconteceram em agosto do ano passado. Para falar a verdade, eles que foram para cima, com facão, quando eu cheguei dentro do carro, eu estava desesperado. Não aconteceu o negócio, não tinha entendido nada. Aí eles ficam comentando, aí teve um que falou, eu toquei pedra na cabeça dele mesmo. Estava desesperado, infelizmente, eu estava no meio. Então vocês mataram na paulada, no soco e na... Não. Mataram como? Eu sei que não mataram ninguém. Segundo a polícia, a pena de Lucas, Rafael pode chegar a 30 anos. Apesar do envolvimento dele neste crime, ele não tinha passagens. Lucas é o terceiro integrante do grupo de pichadores preso. Outros três permanecem foragidos. São eles a Dilson Nascimento dos Santos, conhecido como Triton e apontado como líder do grupo. A Luísio Denis Pires da Silva, que chegou a ser preso, mas fugiu. E a Nailson da Silva, que o delegado preferiu manter em sigilo as informações sobre as buscas dos três. Ao saber da prisão, o pai e o irmão do dentista estiveram no DEIC. Seu Manuel está melhor, mas marcado pela violência. Tenho tudo, essas secretrizes, é tudo de pancada deles. Eles que me deixaram assim. Foram muito agressivos, sem precisão. Eles não tinham precisão de matá-lo. Praticamente, eu considero um cara morto. Eu estou vivo hoje, mas um vivo morto. O irmão de Wellington espera que os foragidos sejam presos em breve. Eu espero que os outros três que são procurados sejam um pego o mais rápido possível. Identificar essas pessoas nos ajudem. Estarão ajudando a sociedade e o país para prender pessoas que são delinquentes, que podem vir a matar outras pessoas amanhã. Se você tem informação do paradeiro desses homens, 181 diz que denuncia.